Debates sobre saúde pública dominaram boa parte da sessão ordinária desta quarta-feira. O tema foi levado à tribuna pelo vereador Narcísio Silva. Sempre quando falamos de viroses, falamos de uma enfermidade que é tratada com facilidade. Que através de chás, através de medicamentos naturais, são tratados ou de simples repouso, se consegue se restabelecer a saúde. Mas infelizmente, a questão da Zika, do Chico Gunha, todos esses nomes que estão dando, que na verdade, o que me parece, não quero aqui subestimar jamais a classe médica, muitas vezes capacitados nós temos, a maior riqueza que nós temos é a riqueza intelectual, mas o que falta de fato são mecanismos, são equipamentos que possam permitir com que os nossos médicos, ou seja, profissionais da saúde em si, que possam exercer bem a sua função. A discussão continuou com o discurso do vereador Genivan Valle. Nós passamos no Centro de Oncologia de Mossoró, vereador Alex, e tivemos a oportunidade de conversar com os administradores do Centro de Oncologia de Mossoró, aonde nos confirmaram que está encerrado lá, estão com as portas fechadas para novos casos de câncer, pelo SUS. Os vereadores se comprometeram em formar uma comissão para ter uma audiência hoje sobre o assunto com o governador Robson Faria, que cumpre a agenda em assunto. O último orador do dia na tribuna foi o vereador Francisco Carlos. Bom reforçar e também é bom registrar que não adianta estar ampliando as bases integradas cidadãs para outros bairros, deixando que as anteriores, as instaladas, fechem. Após os discursos na tribuna, os vereadores passaram a discutir e votar matérias e concluíram a votação de vetos do Executivo a projetos recentemente aprovados na Câmara. O plenário manteve quatro vetos e derrubou um. Com o veto que foi rejeitado, a Câmara revalidou o projeto que proíbe o abate de jumentos para o consumo humano aqui em Mossoró. Com o veto que foi rejeitado, a Câmara rejeitado, a Câmara rejeitado,